Olá pessoal, começa agora o Momento Papo de Mãe. Hoje é dia de papo de vó e de vô. Tem avós que criam netos, outros que ajudam a cuidar. Tem os que moram longe e morrem de saudade. Tem os que ainda trabalham, mas sempre dão um jeitinho. Ah, tem também os que preparam o almoço de domingo, os que levam para viajar. É avó e avô para todo gosto. E felizes os netos que podem curtir assim seus avós. Todos ganham com essa convivência. Tem avós que procuram estar sempre atualizados para acompanhar o ritmo dos netos. Hoje a gente recebe aqui, por exemplo, a vovó Elisabete e o vovô Jorge, que tem um site, o site Avosidade. Elisabete, como surgiu o site? Bem, o site na verdade foi inspirado nada mais, nada menos do que por um neto, claro. Com a chegada do Matheus, nosso neto mais velho, eu percebi que as coisas tinham mudado tanto, de uma forma tão grande, que precisavam ser revistas, relidas. E aí surgiu a vozidade. Que legal. São quantos netos? Já são seis netos. Mais velho com cinco anos, mas quando abriu a porteira vieram muitos. Infelizmente, é uma coisa deliciosa a gente ter netos. Nós aprendemos isso e queremos compartilhar com o site. Legal, é, a gente costuma brincar, que nasce uma mãe, nasce também uma blogueira. Então, nascem avós, nascem avós blogueiros também. Sim, também. Blogueiros com site. Pois é, gente, os avós são super conectados, muito mais do que a gente imagina. Hoje os avós são aqueles famosos baby boomers, as pessoas que nasceram de 1945 a 1962. Não se enganem, são antenadíssimos e passaram por todas as mudanças do mundo. Não ia ser essa que ia pegar a gente, né? Então, daqui a pouco vocês falam mais sobre o site Avosidade e também participa do nosso papo a Dorli Kankaj, que é psicoterapeuta, vovó também, e se especializou na questão do envelhecimento. Dorli, é preciso falar sobre esse envelhecimento e sem ter medo da avosidade, né? Muito importante, porque é o momento que você passa a se rever com outros olhos, você começa a ver como é importante toda a tua trajetória e história de vida. Então, ser avó, avô é uma bênção sim, mas também é um momento de perceber o que eu posso fazer agora, como é que eu posso fazer e o que eu não quero. O que eu não quero para mim, quer dizer, você está se reinventando. Como ela trouxe, eu achei muito importante, avós conectados com o mundo, conectados também com o seu desejo e conectados no aqui e agora. E esses avós, quando se tornam avós, também estão descobrindo, né? Estão aprendendo com esses netos, né, Dorli? Estão aprendendo muito, mas eles não têm toda aquela carga de ser mãe, né, que foi muito difícil, que a gente não tinha nenhuma experiência. O ser avó também te dá um lugar de tranquilidade, se você conseguir, a não ser que você se coloque como uma louca desenfriada, eu tenho que levar em todos os lugares, tenho que fazer tudo, porque a gente tem sempre esse ímpeto de fazer coisas a mais. Então, também, no momento de ser avó, eu vejo avós surtadas no consultório. É importante estar junto, ter a tua presença, que é um presente. Como é que é, Elisabeth? Tem isso, cada avô, cada avó cria uma relação diferente, até com cada neto? Olha, eu acho que eu tenho aprendido tanto depois do avósidade, eu sou uma avó muito diferente depois do avósidade, porque cada pessoa que a gente entrevista, cada artigo que a gente publica me ensina uma coisa diferente. Então, é uma coisa muito além de uma coisa rica, porque passa pela história da pessoa. E, Jorge, você acha que você hoje é um avô diferente do seu avô? Como é o Jorge? Sem dúvida, cada geração a vida muda. A gente vira avô na maturidade, mas vira avô faz a gente rejuvenescer. E aí eu me lembro muito, meu avô ficava mais jovem quando brincava comigo, e assim a cada geração. E a gente percebe que nós, brincando com os netos, ajudando a criar os netos, ajudando a compreender como cada filho quer criar o seu filho, a gente tem que respeitar em cada unidade familiar o seu modo de criar, isso é estimulante demais para nós. E os avós ganham e os netos também ganham, né? Quer dizer, os avós ficam mais jovens e os netos ganham com toda essa experiência. Lógico, porque é uma troca, uma troca de afeto, existem segredos, existem dinâmicas que se passam entre o avô e o neto. Então, isso é muito importante. Existem, não é com o Luius, mas a avó, ela é uma guardiã de segredos, de coisas que te dão lugar, essas coisas que te chancelam quem eu sou agora, como eu estou. Com as faltas a gente se constrói também. E, mas essa relação também traz conflitos e dilemas, como que é? Muitos. Infelizmente, as delícias são maiores do que os dilemas, mas a dinâmica das famílias mudou muito. Eu perguntaria, Mariana, o que é uma família hoje? É difícil da gente definir, porque a família é o que é ligado por afeto. É, eu costumo dizer que a família é onde existe respeito e amor, né? E amor, pois é. Independentemente de como ela se forma. E para muitos avós é uma descoberta muito grande. A gente trata com toda delicadeza, com todo respeito, também dessa nova formatação. E tenta também, eu acho importante, que é uma descoberta, assim, ao longo desse desenvolver do site, de apoiar esta mãe. Sendo ela sua filha ou sua nora? Sendo ela minha filha ou minha nora, entendeu? Você faz diferente, porque o seu tempo é diferente. O que é que eu posso te apoiar e te compreender? E eu vou deixar aqui uma pergunta no ar para a Dorli responder no próximo bloco, porque vários telespectadores escreveram para a gente, mandando perguntas. E a pergunta que eu vou fazer é da Lidiane Santos, de Divinópolis, Minas Gerais. Ela quer saber, Dorli, se na casa do avô e da avó pode tudo. Então, no próximo bloco, aqui no Momento Papo de Mãe. O Momento Papo de Mãe está de volta. Hoje estamos batendo um papo sobre os avós com os avós. E Dorli ficou no ar a pergunta da Lidiane. Na casa de avô e de avó, pode tudo? Bom, Lidiane, na casa de avô e de avó, pode muitas coisas. Pode-se brincar, pode-se inventar, mas não pode tudo. É amplo esse território, é um território de magia, é um território novo, é um território de lazer, de dar muita risada, mas tem alguns limites. E os limites são importantes, sim, até na casa dos avós. Elisabeth, como funciona na sua casa? As regras são dos seus filhos ou as regras são suas? Bem, eu penso assim, eu amo tanto os meus netos que eu não posso fazer o desserviço aos pais de deseducá-los. Então, eu pergunto sempre, quais são as condições gerais? O que é que pode, o que é que não pode? Jamais dê um doce ao neto antes de dois anos de idade, porque agora não se dá e é absolutamente respeitado. Agora pode espalhar brinquedo, pode fazer tudo, pode fazer a grande bagunça que quer, mas aí sim, entendeu? Essa coisa da magia, da relação, da riqueza, isso aí a gente pode muito, entendeu? Palhaçada, é tanto que vocês devem viver. Agora, eu tenho um aspecto disciplinador. Hora do banho, hora da comidinha e hora de dormir. Às vezes até exagerado um pouco, mas eu sempre seguro isso. Eu concordo muito porque, assim, ela trouxe um aspecto importante que a gente não pode tirar o lugar dos pais e desfazer, porque você até presta um desserviço e fica muito confusa a cabeça da criança e não é legal. Então, respeitar o que teu filho faz, também não vou dar um chocolate antes. Mas, ah, vamos brincar na banheira? Vamos. Posso ver filme? Tá bom, se é um sábado e domingo, pode dormir mais tarde, pode brincar, pode fazer coisas. Mas não é que pode pintar as paredes, não pode, porque nem eles vão pedir. Porque eles também percebem, esse limite é muito bom, porque esse limite facilita o desenvolvimento da criança. Ele se sente seguro e protegido. Eu também sou como ela, concordo muito. Eu acho que é importante a criança ter um espaço de segurança e de conforto, que vai até perguntar, será que a gente pode fazer? É bom perguntar. E o vovô Jorge, como é? E tem uma coisa que eu acho muito legal em casa, é que nós temos os brinquedos dos netos. Eles não são individuais, então são compartilhados com os primos. Então, eles têm essa noção de compartilhamento que só na casa dos avós eles podem ter, porque nas suas casas eles têm as suas próprias coisas. Mas lá em casa não, lá em casa é de todo mundo. Tem as caixas de brinquedos, os lugares deles, e compartilham muito bem. Fica muito legal essa coisa de primos, curtindo primos. E, Torlin, não pode ser uma obrigação também, por exemplo, dos avós, se eles não quiserem de assumirem tarefas? Sim, é muito importante isso, porque senão você fica vivendo uma coisa que não é o teu desejo, que é quase como uma escravidão. Eu acho que tem que ser algo espontâneo. Uma mãe pode ajudar, sim, uma filha ou um filho. E se é algo do desejo e da possibilidade, mas você passar a fazer convergir a tua vida, que os centros sejam teus netos, eu não sei se é tão saudável. É possível, mas eu percebo algumas pessoas, até patologicamente falando, que tudo são os netos e que nada mais existe. Então, eu acho que aí é um pouco perigoso. Acho que a avó pode amar, gostar, ponto. Eu fiquei curiosa para saber como é o avô Jorge. Pois é, a gente tem que prestar atenção nessa relação para que a gente não seja uma fonte de conflito na família. Nós temos netos de quatro filhos diferentes. Cada um tem seu cônjuge, ali na casa deles é uma unidade familiar que tem um jeito. Então, a gente tem que trocar o boné. Com esse neto, a gente faz de um jeito com o outro. Quer dizer, tem um que tem mais concessão nisso, menos naquilo. E se a gente não respeitar isso, no fundo, eu sei que não tem avô que não tem amor pelos netos, a gente faz por amor, mas ela lembra muito bem. Às vezes, a gente invade um território que a gente não pode invadir. Então, ao invés de criar uma situação gostosa, a gente cria conflito. Especialmente porque todo mundo, cada um teve a sua educação nas suas outras famílias que vieram para convergir uma família só. Dorili, chegou uma pergunta aqui complicada. É da Talita Aleixo, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Ela diz, como se livrar da interferência negativa dos avós na introdução alimentar? A gente sabe que os avós querem ficar dando comida, doce. A Elizabeth já disse que não, que ela respeita. Mas tem uns que adoram, né? Acho que é uma pergunta difícil, mas é muito pertinente. Porque como nós estamos falando hoje de respeito e de passar valores, um dos maiores legados que a gente passa é entender o espaço dos seus filhos e como eles querem, você pode até falar para a tua filha ou para a tua nora, olha, talvez seja legal você começar a introduzir a frutinha ou não. Mas se ela não quer, você não vai chegar lá na hora do almoço com um monte de frutas ou um monte de doces. É importante sim, limites para os avós também. Alguns avós precisam ser reeducados. Eu concordo plenamente que precisam ser reeducados. A gente dá muita matéria sobre isso, especialmente com o âmbito da alimentação. Para evitar os conflitos. Para evitar os conflitos, exatamente. Seria uma delícia a gente continuar conversando por muito tempo. Infelizmente o programa acabou. Thalita, obrigada por nos escrever. Elizabeth, Jorge, obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Obrigada pelo convite. Momento Papo de Mãe. Deixa o endereço do site para a gente. avosidade com s.com.br E vocês podem seguir a gente também nas redes sociais, né? Facebook.com.br Super antenados. Instagram.com.br E para os jornalistas que gostam muito, né? Twitter.com.br Então várias dicas para os avós aí. Todo dia tem novidade lá? Assim sempre. A gente está toda semana com coisas novas. Está ótimo. E Dorli, muito obrigada a você também por ter vindo. Que honra. E espero que a gente tenha trazido alguma coisa para estarmos refletindo. Até a próxima. Tchau. Bom, pessoal. O relacionamento entre avós e netos é muito bom para os netos. É muito bom para os avós. E é bom também para os pais que estão no meio. Nunca deixe que o conflito dos adultos atrapalhe a relação de avós e netos. Tchau. 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 Tchau.